A polícia civil investiga a morte de um jovem acusado de atirar contra PMs no bairro Nova Esperança em Linhares, mutirão de vacinação contra a Covid para pessoas com 60 anos ou com baixa imunidade no município Histórias de superação da dependência química através do Centro de Acolhimento CAAD de Linhares Mais de 1.700 pessoas, entre crianças, adolescentes e idosos, participam de escolinhas de futebol e outras modalidades esportivas aqui na cidade Direto de São Mateus, os destaques da região norte com Nariane Lopes De Cachoeiro a Prisa Zeredo tem as informações do sul Veja a coluna Mente Performance com Margarete Massalha e os destaques do esporte Tudo isso e muito mais agora aqui na sua TV Sim, esta é da Terra A polícia civil de Linhares investiga a morte de um jovem de 18 anos que teria recebido a PM a tiros no bairro Nova Esperança nesta semana O corpo do rapaz foi encontrado numa lagoa da região O corpo do rapaz que se envolveu em um confronto com a polícia militar na última terça-feira Foi encontrado pelo corpo de bombeiros na manhã desta quarta-feira Ele foi identificado como Marcos Vinícius Moura de Araújo de 18 anos A morte do rapaz causou revolta nos moradores e foi motivo de protestos A gente conseguiu apurar ontem com o exame cadavérico que a vítima não morreu por disparo de arma de fogo Não havia nenhum orifício de entrada de disparo de arma de fogo Que a causa da morte foi afogamento Então o que foi relatado pela polícia militar é que os dois rapazes acabaram correndo Pularam na lagoa, um deles conseguiu fugir nadando até o outro lado E o segundo desapareceu no momento que pulou na água Então a gente está iniciando esse trabalho de investigação Já constatamos que a vítima morreu por afogamento A polícia investiga agora o envolvimento de Marcos Vinícius com o crime Isso está tudo sendo apurado aqui na nossa delegacia Todos os pormenores desse caso vão ser apurados pela nossa delegacia E eu acho que em menos de 30 dias esse inquérito vai ser encaminhado para a justiça Mas deixando claro já que não houve A vítima não foi alvejada por disparo de arma de fogo Ela morreu por afogamento Durante a operação foi encontrada uma grande quantidade de drogas Escondidas dentro de um tonel enterrado próximo à lagoa Armas e munições O outro jovem de 17 anos envolvido no confronto conseguiu fugir E a polícia conta agora com a ajuda da população para encontrá-lo Estamos agora nesse processo de identificação desse segundo rapaz que fugiu Existe uma grande quantidade de droga apreendida E ele será responsabilizado por esse crime de tráfico entorpecente Porque ele conseguiu fugir da polícia Mas a justiça vai atrás dele E a gente traz agora um rápido giro com outros destaques policiais com o repórter Will Souza A polícia militar estava realizando patrulhamento no bairro Shell Quando viu um homem em atitude suspeita na rua Padre Aníbal da Cunha Os policiais o abordaram e o homem foi identificado como Wesley Henrique dos Santos No bolso dele foram encontradas oito pedras de craque E foi constatado ainda que haviam mandado de prisão em aberto em desfavor de Wesley Que foi levado à delegacia Um homicídio que aconteceu em março de 2018 Está sendo julgado hoje no Fórum Desembargador Mendes Vanderlei Segundo a denúncia, o acusado Hans Miller Peixoto saiu de trás de um balcão de um bar Efetuando disparos que atingiram Silvaldo José Bezerra, de 43 anos A vítima morreu na hora Um acidente aconteceu na noite desta quarta-feira na BR-101 No quilômetro 137, em Linhares Um condutor que trafegava no sentido Linhares Soaretama Perdeu o controle do seu veículo E atingiu frontalmente um carro que vinha no sentido contrário De acordo com a Polícia Rodoviária Federal Nenhum envolvido no acidente ficou ferido gravemente Obrigado, Will, pelas informações No próximo sábado, dia 11, acontece mais um mutirão de aplicação da vacina bivalente Contra a Covid-19 para pessoas agora com 60 anos ou com baixa imunidade O mutirão será de 8 da manhã ao meio-dia Na unidade sanitária de Linhares, USL, do bairro Colina Além da bivalente, também estarão disponíveis outras doses da vacina contra a Covid-19 Para quem deseja atualizar o esquema vacinal Pessoas que enfrentam problemas relacionados ao uso compulsivo de álcool e outras drogas Encontram apoio no Centro de Acolhimento e Atenção Integral sobre Drogas, o CAAD, aqui em Linhares Aqui na cidade, as equipes atuam no bairro Conceição Paulo começou a beber quando tinha 18 anos O vício veio Logo as pessoas começaram a se afastar Porque você começa a ver as pessoas se afastar, entendeu? Você começa a perder amigos, amigos de verdade, não colegas de copo Porque o colega de copo só te leva para o buraco, ele só quer ver você no copo Ele não quer ver você se afastar para você se sentir bem Então a realidade é que os amigos, amigos mesmo são os que ficam, né? É aquele que está do seu lado, você estando bem ou você estando mal Mas ele está do seu lado te dando apoio para que você volte a ficar bem Inaugurado há cerca de um ano aqui em Linhares O CAAD, que é o Centro de Atendimento e Atenção Integral às Drogas É integrante da rede Abraço Nesse processo de recuperação, os assistidos contam com o apoio dos familiares Valéria foi quem trouxe o Paulo até o centro Mesmo não tendo laços sanguíneos, são considerados família É uma questão de amizade A gente trabalhou junto e eu conheci ele em 2014 E a gente se distanciou, nunca mais acabou o trabalho A gente não se encontrou mais Até que um dia eu passei a frequentar uma igreja Que é perto da casa dele E eu me deparei com o Paulo e notei que ele estava envolvido com álcool A gente uniu forças e o CAAD foi inaugurado aqui em Linhares Ele quis, ele aceitou a ajuda E a gente está aqui ajudando ele até hoje Valéria é minha madrinha Essa daí ela me acolheu Lá perto de casa E sempre me dando força E está até hoje Ela que participa das reuniões da família Desde que começou a frequentar o centro, o Paulo não bebe mais Já faz um ano e um mês Ele foi um dos primeiros atendidos na unidade aqui de Linhares Desde a inauguração da unidade, 530 pessoas foram atendidas 10.403 pessoas em todo o estado Desse número, 66% são homens O CAAD é um equipamento que faz parte do programa Rede Abraço E o que é o programa Rede Abraço? O programa Rede Abraço é um programa do governo do estado Voltado para atender as pessoas com problemas em álcool e outras drogas Além disso, atendemos também as famílias dessas pessoas Então, o CAAD, tanto de Linhares como de Vitória e de Cachete da Femirim Eles são equipamentos que estão dentro desse programa com essa finalidade Eles são a porta de entrada das pessoas que têm problemas de alcoolismo e drogação E precisam de ajuda e buscam essa ajuda de forma voluntária Para Paulo, tomar a decisão de permanecer no CAAD não foi difícil Eu sei que eu comecei a beber, eu acho que eu tinha uns 17 para 18 anos Mas sim, tudo tranquilo, né? Mas foi passando o tempo, o tempo, o tempo que ele se agravou Aí você tem que tomar uma decisão, né? Ou morre ou vive, então eu tenho a decisão de viver Agora a gente confere como fica o tempo nesta sexta-feira em toda a região Sexta-feira de sol forte em todo o estado Linhares com temperaturas entre 23 e 34 graus Em São Mateus, mínima de 21 e a máxima de 35 Cachoeiro com variação entre 23 e 32 Vitória terá mínima de 24 e máxima 33 graus Bom, intervalo bem rapidinho Daqui a pouco vamos a São Mateus conversar com o Nariênio Lopes E a Cachoeiro com a Prisa Zeredo Voltamos com o nosso segundo bloco de hoje Vamos saber notícias da região norte com Nariênio Lopes Olá, Nariênio, quais são as informações de hoje? Bem-vinda! Olá, Cláudio, tudo bem com você? Bom, nos destaques de hoje aqui em São Mateus Um corpo de um homem foi encontrado em uma plantação de seringueira Em Boa Esperança O corpo de um seringueiro, identificado pela família como Edson Silva Santos Foi encontrado na tarde desta quarta-feira Em meio a uma plantação de seringueira Onde ele trabalhava no córrego Água Fria Próximo ao distrito de Sobradinho, em Boa Esperança No corpo havia marcas de tiros Indicando que a vítima tinha sido assassinada Até o momento, ninguém foi preso Mudando agora de assunto Empresários de vários segmentos E de novas operadoras de petróleo e gás Estiveram reunidos na manhã desta quinta-feira Aqui em São Mateus Para discutir ações E tudo para alavancar os negócios O seminário contou com a presença das novas operadoras de petróleo e gás Toda a nossa montagem de operação foi toda com o nosso capital próprio Então quando a gente agora começa a falar em movimentação na região A gente acredita que possa ter mais fontes de financiamento Para que a gente desenvolva uma operação maior Hoje, um gargalo ou uma dificuldade que nós temos é o licençamento ambiental Então a gente, trazendo para cá E o governo do estado, até o próprio município Conseguindo trazer essas questões ambientais para o município Pode acelerar o desenvolvimento Vontade de investir nós temos Estamos em processo de licençamento E a nossa intenção é dobrar, é triplicar a operação Nesses próximos meses A empresa está em São Mateus desde o ano de 2019 Com mão de obra regional Acho muito interessante o desenvolvimento de mão de obra local Todos os nossos operadores, engenheiros são todos da região Eu sou capixaba, eu sou de cachoeiro Apesar de morar no Rio de Janeiro E os nossos engenheiros são formados aqui na UFIS O nosso corpo técnico é todo morador de São Mateus Ou de Linhares Então assim, a gente acredita que a gente consegue desenvolver mão de obra local Consegue desenvolver fornecedor local E esse é o trabalho que a gente tem feito desde o fornecimento de alimentação Até o fornecimento de equipamentos um pouco mais sofisticados A gente tem procurado no mercado local e tem desenvolvido A saída da Petrobras da região poderia ter sido um grande obstáculo para o setor Mas o presidente da Rede Petro do Estado Que tem mais de 80 empresas associadas Afirmou que novos negócios estão surgindo Não vai ter uma paralisação com a saída da Petrobras Simplesmente a Petrobras vai passar as operações para uma outra empresa Essa outra empresa que está chegando É a C-Crash Que está em fase de transição A gente acredita que com a transição completa Em torno de 1.500 empregos serão transferidos de uma empresa para outra Só que a C-Crash, diferente da Petrobras Ela está vindo com uma posição muito mais agressiva na questão da exploração A Petrobras como ela sabia que iria vender o polo Ela parou um pouquinho de investir nos campos de petróleo E a produção começou a decair um pouquinho Então com a entrada da C-Crash Nós estamos esperando que seja agora nos próximos meses A expectativa da C-Crash E deve-se confirmar na apresentação que eles vão fazer daqui a pouco É de triplicar essa produção Para a gestora de petróleo e gás do SEBRAE Os seminários são importantes para que as empresas da região possam se planejar A gente está trazendo hoje o que? Informação para as empresas locais e da região Então assim, saber o que vem pela frente O que essas empresas que estão chegando aqui estão se planejando O que ela pretende fazer aqui O que ela pretende implantar O que ela pretende comprar Então isso começa com a informação E a partir disso as empresas se prepararem para quê? Para fornecer, para ter um ambiente de negócio aqui Que essa grande empresa consiga contratar aqui Consiga achar fornecedores qualificados Fornecedores que são competitivos Para que ela continue gerando aqui emprego e renda na região A empresa petrolífera que adquiriu os polos Cricaré e Norte Capixaba Destaca a aceleração de produção aqui na região É uma aceleração da produção E a gente não se faz isso sem gente Sem serviços, sem parceiros Sem empresas sérias e competentes Junto conosco Nosso know-how é produzir petróleo Então muita coisa, a gente precisa de ajuda E em São Mateus e região do Espírito Santo Já tem esse histórico A gente já conhece grandes parceiros aqui E o que a gente pretende fazer é retomar as atividades No mais alto nível e de excelência De compliance, de segurança e de alto nível de produção aqui Gerando emprego e renda para o Estado O vice-presidente da empresa destacou que há mais de 100 pessoas Que já estão trabalhando de forma direta e indireta Hoje a gente já tem mais de 100 pessoas trabalhando com a gente Direto e muito mais indiretos E a gente pretende aumentar isso Junto com a nossa cadeia de desenvolvimento de produção É um número que a gente espera chegar no mesmo nível de produção É necessário para que a gente consiga alcançar nosso plano de negócio Gerando muito emprego, redondeza O que a Secret vem fazer aqui é revitalizar e reconstruir A história do Onshore aqui no Espírito Santo Então espero sim contribuir com a história do Estado Nós somos de relevância e importância aqui dentro A gente entende a nossa importância E é isso que a gente vai lutar Respeitando as pessoas, o meio ambiente A segurança delas em prol de todos Esse é o nosso foco Esses foram os destaques de hoje Cláudio, eu volto com você no Estúdio Linhares Obrigado, Nariane, pelos destaques Vamos até Cachoeira agora conversar com a Pris Azeredo Que tem informações sobre o corpo de uma idosa Encontrada em Marataízes Olá, Pris Olá, Cláudio Olá, pessoal de casa É isso mesmo Uma idosa foi encontrada morta em um canavial em Marataízes Identificada como Marlene Margarida de Freitas De 83 anos Foi encontrada em uma área de plantio de cana Na localidade Canaã A um quilômetro da sua casa A aposentada estava desaparecida desde a última segunda-feira Nas redes sociais estava sendo postado O desaparecimento com aviso de que ela sofria de Alzheimer Ainda não se sabe o motivo da morte E um motociclista morreu em um grave acidente na manhã desta quinta-feira O acidente aconteceu na S482 em Monte Líbano no final da manhã A vítima é Sérgio Assis Martins, de 55 anos Segundo populares, a moto colidiu com uma carreta e depois pegou fogo A dinâmica do acidente não foi informada O SAMU esteve no local, mas foi constatado que Sérgio já estava sem vida O corpo foi recolhido e encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro E já estão abertas inscrições para a seleção de mulheres que queiram participar do Elas Cantam Roberto Samuel de Fraga tem as informações Pois é, exatamente sobre cultura que a gente vai falar Porque vem mais uma edição de Elas Cantam Roberto Que faz parte dos festejos do aniversário do Roberto Carlos Aqui em Cachoeiro de Itapemirim Que já faz parte do calendário festivo É sobre esse assunto que a gente conversa agora com a Fernanda Mertin de Martins Ela que é secretária de Cultura e Turismo de Cachoeiro Secretária, seja bem-vinda Fala pra gente Elas Cantam Roberto em mais uma edição que não pode faltar nos festejos do aniversário do rei aqui na cidade Bom, o Roberto Carlos é nosso grande ídolo, né? E o aniversário dele é sempre uma programação preparada com muito carinho Principalmente para acolher os fãs de Roberto Que vem aos milhares a Cachoeiro no mês de abril Mês do aniversário, né? Dia 19 a gente comemora o aniversário de Roberto Carlos E o Elas Cantam é um ponto alto da programação Porque faz um tributo ao carinho que Roberto sempre teve com as mulheres, né? Roberto é o grande romântico, é o cara, né? O cara é ele Então o Elas Cantam foi uma programação pensada Para que as moças, as mulheres, as cantoras cachoeirenses Retribuam Roberto esse carinho Que a carreira dele, assim, cantou a vida inteira pelas mulheres Bom, esse edital já está aberto, as inscrições já estão sendo feitas Como é que é feita essa seleção? Quantas pessoas podem participar? São quantas vagas? Bom, são sete vagas E é por ordem de inscrição Então não existe uma seleção Existem só uns pré-requisitos que estão lá com o Sanches do Edital Os critérios, né? Para a candidata participar Do show, Elas Cantam, que é um show E são sete vagas Por ordem de chegada A inscrição é feita através do e-mail Que também está lá no edital E a apresentação As inscrições vão até o dia 9 de abril Abriram em 27 de fevereiro Irão até 9 de abril As sete primeiras inscritas Caso estejam de acordo com os critérios editalistas Vão fazer o show para o Roberto Sempre é um sucesso Sempre é um show muito carinhoso Eu mesma já tive a honra de participar Como pianista em dois dos shows Me voluntariei Porque também quis fazer o meu tributo a Roberto Mas é sempre um show muito bonito Muito romântico Muito emocional Muito carinhoso Lembrando que a gente está aqui na casa Onde o Roberto Carlos viveu a sua infância E que a casa também vai estar aberta Para visitação durante todos os dias Sim, essa casa não fecha Ela só tem um horário diferenciado Em sábados, domingos e feriados Porque abre de 9 às 3 da tarde Entretanto Com o agendamento A gente abre em qualquer horário Quando eu falo em qualquer horário Qualquer horário mesmo A excursão vai passar muito cedo Ou vai passar muito tarde A gente abre Mas sábado, domingo e feriado De 9 às 15 horas E de segunda a sexta E dias comerciais A gente abre das 9 às 18 horas Bom, lembrando que as inscrições já estão abertas No site da Prefeitura Não é isso? Isso, no cachoeiro.es.gov.br Aba transparência Editar e seleciona lá Secretaria de Cultura e Turismo O edital é muito simples É um texto simples Fica muito atento aos critérios de participação Para não deixar de participar Por causa de uma bobaginha qualquer E vem cantar para Roberto Pois é, então está aí Você que é mulher Que gosta de cantar as músicas do rei Essa é uma oportunidade Participe também desses festejos Do aniversário do rei Roberto Carlos Que já faz parte do calendário festivo Aqui de Cachoeiro de Itapemirim Quero agradecer aqui a presença Da Fernanda Merti de Martins Mais uma vez aqui no nosso programa E voltamos aos estúdios Cláudio, pessoal de casa Fico por aqui Retorno amanhã com mais informações Da região sul Até lá Obrigado, Pris, pelas informações De Cachoeiro Até a próxima edição Veja agora como encerrou o dia O mercado do café O Arábica Tipo 6 Fechou o dia cotado a R$ 1.024,00 a saca O Arábica 7, R$ 930,00 Conilô Tipo 7 Fechou cotado a R$ 634,00 a saca Mas um intervalo bem rapidinho Daqui a pouco a coluna Meti Performance com Margareth Massalia E os destaques do esporte Voltamos com o nosso terceiro e último bloco de hoje Está preso um homem suspeito De comandar uma quadrilha Responsável por assaltos No interior de Linhares e de Soretama O delegado Fabrício Lucindo Falou sobre esta prisão Esses casos aconteceram no ano passado E nesse ano também Propriedades rurais Aqui de Linhares e de Soretama Foram assaltadas, foram roubadas Por esses elementos armados Nós trabalhamos intensivamente nesses casos Conseguimos identificar Agora, nos últimos dias Esse elemento que estava liderando o grupo Alguns membros já foram presos anteriormente E agora o último Esse sujeito que liderava o grupo de ladrões Acabou sendo preso pela Polícia Militar Num trabalho brilhante Investigação da Polícia Civil Nossa equipe de inteligência Ajudou na identificação E nossos policiais civis foram a campo Para poder identificar esse criminoso A partir do momento que foi identificado Nós pedimos a prisão preventiva dele E a Justiça decretou E a Polícia Militar conseguiu localizar e prender Por quais crimes ele pode responder? Ele vai responder por roubo qualificado Três roubos qualificados Um em Soretama e dois em Linhares E vai responder por ameaça E porte ilegal de arma de fogo também Bom, a partir dessas prisões Com certeza muitos desses crimes serão solucionados Escolinhas de futebol E de outras modalidades esportivas Têm dado oportunidades a pelo menos 1.700 pessoas Entre crianças, adolescentes E até idosos em Linhares A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer Tem ofertado várias atividades Esportivas em Linhares Com o objetivo de proporcionar Qualidade de vida Promover inclusão social E garantir acesso ao lazer Aos seus moradores Atualmente mais de 1.700 crianças Adolescentes e idosos Participam das atividades no município E são diversas as modalidades esportivas Futebol, futsal, vôlei de quadra Basquete, artes marciais Zumba, dentre outras Ofertadas nos bairros e no interior do município Os trabalhos foram retomados no início do mês de fevereiro Sempre em turno oposto ao período escolar No bairro Interlagos Existe uma escolinha de futebol Que funciona no estádio do São Paulo Apóstolo Comandada pelo professor Leonardo Paixão A escolinha atende mais de 150 crianças e adolescentes Com idades entre 5 e 15 anos na comunidade Outro projeto que também está de portas abertas É o vôlei no Interlagos Que funciona no ginásio poliesportivo Leandro Arpini Atualmente cerca de 40 alunos Com idades entre 12 e 17 anos Participam dos treinos de vôleibol As atividades dos projetos sociais São ofertadas de forma gratuita Para participar As crianças e adolescentes Devem estar matriculados Em uma unidade de ensino E ter idade entre 5 e 17 anos Para fechar os Notícias de hoje A coach e terapeuta Margareth Massalia Na coluna Mente Performance Segundo Sócrates Em sua famosa mensagem Conhece-te a ti mesmo E conhecerás o universo e os deuses O homem já possui dentro de si Todas as soluções para suas dúvidas Ele só precisa saber acessar A sua inteligência superior Ou a sua essência Estamos vivendo na era do conhecimento Acumulamos informações técnicas Que nos capacita para viver Uma vida profissional Dá status e poder Mas o autoconhecimento Nos permite fazer escolhas melhores Estar mais consciente De nossos comportamentos Nossos sentimentos E nossas ações Para que a gente possa obter Um resultado positivo na vida A pessoa com conhecimento de si mesmo Sabe aonde quer chegar Para onde quer ir E o que fazer Para alcançar seus objetivos A tarefa não é fácil Mas é possível E o bom de tudo isso É que é uma habilidade Portanto pode ser aprendida E existem vários métodos E técnicas para isso E uma dica simples e muito valiosa É você começar a se autoanalisar Diariamente Frente aos desafios da vida Quando você estiver em alguma dificuldade Observe como você lida com isso Você costuma olhar para o problema E fica se lamentando O que aconteceu Ou aceita Sacode a poeira E busca uma solução Você sabe o que te motiva? Quais são os seus desejos? Suas aspirações? E pelo que a vida vale a pena você viver? Sabe o que te deixa triste Desmotivado ou irritado? Você sabe que as pessoas Que são mais importantes na sua vida O que elas pensam sobre você? Como você reage diante de injustiças? Como você reage diante de conquistas? Quando nós não nos conhecemos Ficamos perdidos diante dos desafios da vida Mas quando somos capazes De responder a essas questões Nós somos capazes De fazer escolhas mais acertadas Porque quanto mais conhecimento Eu tenho sobre alguma coisa Mais preparado eu sou Para lidar com isso Portanto Conhecer nossas emoções Nossos medos Nossas limitações E nossas habilidades É fundamental Tanto para a saúde física Quanto para a mental E para o nosso crescimento Pessoal e profissional Obrigado Margot Pela participação Nosso telespectador Segue nossas redes sociais Instagram, Facebook Nosso canal no Youtube TV Sim Linhares O nosso portal Sinoticias.com.br TV Sim Esta é da Terra Tchau 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 Tchau